Gente, olha essa parede com shorts Mauricinho. Aí o pessoal fala, mas Fernando, shorts Mauricinho, eu adoro porque vende faixa aqui na minha região. Eu trabalho com isso, mas não acho o tamanho grande, o tamanho aquele G1, G2, G3. Aqui nesse fornecedor tem esse tamanho grande que você procura. Tem também as camisas UV, tem camiseta, aquelas camisetas básicas, ou então lisa, ou então com estampa. E tem um estoque grande, grande, grande. Vamos falar disso aqui, gente. Olha a qualidade. Quando você sabe que é bom, o acabamento bem feito, muitos lugares do Brasil ainda está calor. Muitos lugares do Brasil faz calor o ano todo e vende, e vende. E aí, para você conseguir um preço bom, você tem que comprar a quantidade boa. Aqui, o mínimo para você comprar na loja para sair atacado, 10 peças. Para envios, você tem que comprar, no mínimo, 10 peças. Envia correios? Sim. Ônibus, ele entrega? Sim. E aí tem a quantidade que você precisa. Fernando, você me falou aí desse tamanho grande. Como é que é esse negócio? Explica para mim. Eu estou vendo um aqui. Esse aqui, por exemplo, está aqui o nome, G3. Olha o tamanho dele. Vamos abrir um aqui. Olha ali. Esse é um G3. Olha o tamanho dele. Põe aí na cintura para eu ver ali. Como se estivesse colocando em você ali, para a parte de baixo. Olha o tamanho G3. Então, gente, tem para todo mundo. É o tamanho grande que você quer. Tamanho grande. E essa daqui é aquela. Mas é aquela UV de verdade. Cuidado por aí que tem um UV que o pessoal fala que é mais um UV. Aqui tem o nome, tem a marca. A UV também está com preço bom. Vamos fazer a UV no atacado. Quanto, pessoal? R$18,00 para você revender aí na sua cidade. Você que mora na cidade de praia. Camiseta, gente, a partir de? R$15,00 o PMG. R$15,00 o PMG. E GG também. G1, G2, G3, G18. G1, G2, G3, G18. Então, PMG e GG, R$15,00. G1, G2, G3, G18. E aí você não falou da Mauricinho? Quanto que está? Aí vamos falar dos preços. Aí nós temos o tamanho. MG e GG. Opa, venda e varejo. Varejo R$15,00 atacado R$13,50. Gente, R$13,50 são aquelas 10 pecinhas. Aí tem uma calça de tactel aqui também, é isso? Essa calça de tactel aqui vende muito. Pessoal que está procurando coisas para inverno aí. Para você ir na academia, fazer a caminhada. Tem bolso na calça. Olha a bolsa aqui, ó. Na lateral aqui o bolso. Tem um bolso atrás também com velcro. Esse bolsinho aqui atrás? Com velcro. Ó, tem velcro. Preço dela, essa daqui, no atacado. Tecido grosso. É um tactel bom, hein? Quatro cabos. Olha só. Quatro cabos. Dezoito. Dezoito no atacado. Aí ficou bom, hein, gente? Então, se você gostou, esse fornecedor. Envia correios, 10 peças. Entrega no ônibus, 10 peças. Se vier na loja, vai fazer um bom negócio também. Então, vai conversar com eles. Vai ver o Instagram, as fotinhos também. Tem foto no Insta. Tem estoque grande para atender você. E vai chegar a novidade. Aí, como é que você fica sabendo da novidade? Vai estar lá seguindo o pessoal no Insta. Moda Praia, Moda Verão. Como é que é o Insta? Moda Praia, Moda Verão. Quando chegar lá, gostou de algum produto que você viu lá? Já deixa um comentário. Ó, vim pelo canal do Fernando. Aí o pessoal vai pedir para eu gravar de novo, né? Isso é bom. Você me ajuda aí também. Estou te ajudando aqui. Aí o telefone para contato, hein? 96063-6060. E esse é o telefone do WhatsApp para você mandar mensagem, até pedir uma fotinho, combinar com ele a entrega no ônibus, combinar direitinho. Eles aceitam aqui PicPay, aceitam Mercado Pago, tem também. Tem uma série de coisas que você pode conversar com ele para você ter mais segurança para você comprar. Isso é importante, né? São poucos fornecedores aqui no Brás que fazem esse tipo de negociação com você. Então vou mostrar mais um pouquinho aqui. E mais um pouquinho do lado de cá do estoque. Você gostou? Gostou mesmo? Então deixa aquela curtida, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você não vende esse produto, mas conhece alguém, já passa esse vídeo. Então tem um compartilhar aí embaixo. Compartilhe o vídeo, você já manda direto para o WhatsApp de alguém. Gente, muito obrigado para você que ficou até agora aqui. modelos incríveis, modelos que não acabam mais. São muitos e muitos modelos aqui do, da Bermudinha Mauricinho. Sensacional, hein? Eu gostei, acho que você gostou também. Um abraço e até a próxima, gente! Tchau!